Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Porque o Senhor já tinha acordado, já em 1948, quando a nação de Israel restaurou o Estado de Israel, já foi um sinal forte. E aconteceu a pandemia em 2020, irmão, para nos assustar um pouco. Está na hora de acordar, irmãos, ainda vai amar o mundo? Ainda vai amar as coisas materiais, irmão? Chega! Não é? Vamos acordar. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes, todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. O Senhor teve tanta misericórdia de nós, irmãos, que no século XX nós ainda sabíamos por teoria, mas isso não estava ainda no nosso sangue. Mas agora, irmão, em 2020 veio a pandemia e eu acho que isso aqui fez a gente dar um pouco de calafrio. Quem não teve calafrio? Eu tive um calafrio aqui dentro de mim. Falei, Senhor, a pandemia mexeu tanto com a gente. Todo mundo estava na rotina, não é? Do dia a dia. De repente a pandemia mudou a rotina de todo mundo, do mundo inteiro. E daqui para frente, irmãos, podem acontecer coisas radicais e drásticas. Chegando muito mais perto do fim do que você imagina, irmãos. Já estão falando, espalhando muito sobre o reset mundial. Mudar a relação entre países e chegando mais perto, irmão, de um governo mundial. Muitas coisas desse tipo já estão se falando, irmão. As coisas podem radicalizar daqui para frente. Não há mais tempo, irmãos. O Senhor teve tanta misericórdia de nós que a pandemia veio para nos acordar, irmãos. Não é? Vamos acordar. Em verdade, em verdade, eu vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O Senhor está dando muita seriedade para aquilo que está falando conosco. Essa profecia da vinda do Senhor, irmão, não vai passar. É isso mesmo. Vai acontecer isso mesmo. Então, vamos acordar. Vamos acordar. Mas a respeito daquele dia, a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Então, nós não nos arriscamos a dizer exatamente a data. O que eu venho falando, irmãos, é dizer a possível tempo da chegada, da vinda do Senhor. Então, é para nos alertar, para nos prepararmos. E não está longe, não. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento. Se preocupavam com as ansiedades da vida, o que comer, o que vestir. Não é isso? E até o dia em que Noé entrou na arca, já é tarde. Quando Noé entrou na arca, a porta do reino fechou-se. Hoje, irmãos, a igreja de Filadélvia tem um Senhor que tem a chave de Davi. A porta do reino está aberta. Mas vai chegar um dia que essa porta vai se fechar. Você não entrará mais. Então, irmãos, é a hora de acordar. Agora, agora é a hora de acordar. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou-as todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, será uma coisa repentina. Você não percebe, dali a pouco o Senhor volta. Você está despercebido. Então, dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. E duas estarão no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Irmãos, isso se refere aos trabalhadores de última hora. Aos que estarão vivos. Nós, irmãos, vamos andar apercebidos. Não é deixar de trabalhar no campo. Não é deixar de trabalhar no moinho. Não é deixar nossos afazeres. Irmãos, tudo o que temos que fazer, vamos continuar fazendo. Só que a nossa prioridade mudou. Buscai, antes de tudo, o meu reino. E todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas, considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão. Vigiaria, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos. Porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Irmãos, eu e você queremos sempre alertar um ao outro. Não vamos deixar ninguém, né? Como é que fala? Relaxar. Vamos estar sempre alertando um ao outro. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confia os seus servos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Quem é? Bem-aventurado aquele servo a quem eu, seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como? Alimentando seus conservos. Aqui não diz achar maduro 100%. Não, achar fazendo, alimentando seus conservos. Em verdade, vos e o que lhe confiará todos os seus bens. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou. Irmãos, é sério isso. O Senhor está semana após semana falando conosco. E nós estamos tendo o privilégio de ouvir isso de primeira mão. Se o Senhor deu para a igreja em Filadélfia esse privilégio e essa honra de receber essa palavra profética de primeira mão, irmãos. O Senhor também vai cobrar de nós uma responsabilidade maior. Não é isso? Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou. E não se aprontou, irmãos. O castigo vai ser grande. Nem fez segundo a sua vontade e será punido com muitos açoites. De um lado, nós somos privilegiados em receber a palavra profética de primeira mão. Mas, por outro lado, se a gente não reagir a essa palavra, irmãos, a nossa punição também será severa. E não se aprontou, irmãos, a nossa punição também será severa.